Pra família ficar sempre conectada, pra empresa ficar sempre ligada, internet ultrabanda larga, é PR Telecom. Maior velocidade é PR Telecom, a melhor fibra ótica é PR Telecom. Equipe qualificada pra melhor te atender, PR Telecom, compromisso com você. PR Telecom, internet ultrabanda larga, compromisso com você. Telefone 0800 777 4767.